E começa a rolar a emoção no campo do SBT. A câmera tá suave, tá sussa. Levantamento feito, tem condições de jogo. Lá o Taro fica reclamando de um toque do Eric Garcia. É, o Eric Garcia está com o braço esquerdo aberto. Ele amplia o espaço corporal, faz uma santa de bloqueio. E pra mim o pênalti teria que ser marcado, mas a minha dúvida é a posição de impedimento no início da jogada. Se o jogador tiver impedido, gente, com certeza vai ser analisado no VAR. Ele tá marcando impedimento, né? Exato. Ele mostrou pra todos que estavam revendo o pênalti, que realmente foi pênalti. Porém o impedimento é antes da jogada, então tem que ser marcada a posição irregular. Mas eu entendo o seu questionamento que, de fato, seria muito mais rápido se ele falasse que tá impedido, né? E agora vem a equipe da Inter. Vai chegando, pode sair o primeiro gol. Roteiro e Stegen, olha o gol. Opa! Já subiu a bandeira. Esse já não teve o impedimento semi-automatizado, esse já não teve VAR, esse já teve a participação do Tomás Glantinic. Com espaço o Dembélé. Parte pra cima o Dembélé, invade a área. Limpou o Dembélé de um lado ou de outro. Tenta chegar a linha de fundo, bate pro gol. A bola vai por fora do gol. Chayná Noglu na marcação, dançou ali com o Dembélé. Numa boa oportunidade do Barcelona, Mauro César. A bola bateu em cima do Cristensen. Quem sobra? Chayná Noglu! Gol! É da Inter! Chayná Noglu encheu o pé de fora da área. Um chute rasteiro. Um chute certeiro. Fazendo a festa da sua torcida do Giuseppe Meazza. O torcedor olha pra essa cena e diz, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Você tá vendo de novo, ele ajeita com a perna direita. Ele olha, você vê o pé de apoio. Curtindo o SBT através da TV alterosa. Dembélé. Bom cruzamento. Olha a sobra! Gol! É do Barcelona, Pedri! O cruzamento veio da direita. Não achou nada o Naná. Não achou nada a zaga da Inter. É que a bola pega na mão do Anso Fati antes de ir para o Pedri. Nesse momento aí, e é considerado falta, não é uma mão acidental, porque a mão está elevada, né? Então quer dizer que vai ser marcada a falta e anulado o gol. Ele vai anular, né? Aí está. Pedri. Levantando a bola o Pedri. Buscando o Sérgio Roberto. Toque no meio. Tenta afastar na zaga da Inter. E consegue afastar. O ângulo que a gente tem não mostrou se tocou no braço ou não. É isso que está sendo revisado pelo árbitro de vídeo e tocou e o braço dele está aberto no movimento antinatural. Para mim o pênalti tem que ser marcado. Olha, olha, olha. Aí você vê o Xavi Hernandes, hein? O Dumfries que entrou agora no segundo tempo. Aí a preocupação do Simone Zag. A gente já não... Opa, opa. Ele manda seguir o lance, hein? Ele manda seguir o lance. Não quis ver nada. Manda seguir o lance. Lance polêmico. Não quis ver nada.